Seis horas e cinquenta e cinco minutos, você vai ver nessa edição o homem que surtou e atacou um policial com uma faca na cidade de Ipaba, no Vale do Aço, Cidade Alerta, em Belo Horizonte. Estava repercutindo esse fato que aconteceu aqui na região leste. A cena é impressionante. Foi flagrada por uma câmera de segurança e mostra o resultado de uma ação descabida. Em Nanuque, no Vale do Mucuri, a Operação Gladius desarticula uma organização criminosa acostumada a promover a violência com o uso de armas de grosso calibre. E um caso inusitado aconteceu com um frentista de um posto de combustíveis. Ele recebeu um envelope recheado de dinheiro pelos correios. A encomenda duvidosa partiu da cidade de Capixaba, de Cachoeiro do Itapemirim, que foi aberta aqui no Vale do Rio Doce. Eu te conto onde e como terminou essa história cabulosa. Agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record